É Valdo Cardoso Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Pedir pra você uma chance, você negou Emplorei aos seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei